Música Mudança no trânsito após reclamações de moradores, ruas do Monte Verde ganham lombada. Envenenamento, Botuporanga registra vários casos de mortes de animais. Futebol, Caves se prepara para enfrentar o Santa Cruzense hoje no estádio Plínio Marim. E ainda nesta edição, Torneio Especial de Futebol Minicampo é realizado por a Paz da Região. Essas e outras notícias você confere agora no TVU Jornal. Música Música Boa tarde, e nós vamos começar o TVU Jornal de hoje relembrando um caso noticiado aqui no mês de junho. Foram as reclamações de moradores do bairro Monte Verde com relação ao excesso de velocidade de veículos que passavam pela avenida José Campos Lário. Após a reportagem, a Secretaria de Trânsito tomou algumas providências. E o repórter Jociano Garofolo voltou ao local e mostra pra gente. Quem passa pela avenida José Campos Lário, que cruza os bairros Monte Verde e Jardim Noroeste, já nota a diferença. O investimento da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança foi finalmente realizado no local. Na última sexta-feira, foram instaladas duas lombadas. Agora os motoristas não têm alternativa. A não ser diminuir a velocidade. Além das lombadas, também houve investimento em sinalização. Placas mostram a velocidade máxima permitida. 50 km por hora. A reivindicação dos moradores do Monte Verde era antiga. Mas se intensificou a partir do mês de junho, quando aconteceu um acidente naquele trecho causado por um veículo em alta velocidade. A casa de Aparecida foi atingida pelo veículo. O muro ficou danificado. Também restaram marcas na residência do outro lado da rua. Assim que aconteceu o acidente na minha casa, que quase matou meu filho, um carro veio com alta velocidade, tanto bateu na minha casa quanto bateu no muro do meu vizinho. Aí eles entraram com uma providência. A avenida é atualmente uma das referências para quem precisa fazer o trajeto Votoporanga-Valentim Gentil. Para quem mora no local, as medidas trouxeram um pouco mais de tranquilidade. A solução, sim, foi muito bom. O pessoal está reduzindo muito a velocidade, apesar que muitos reclamam por causa da lombada, né? Mas é melhor reclamar do que remediar, né? Do que aconteceu outro acidente. Tanto pode ser na minha casa, tanto pode ser com eles mesmo. Sente mais segura agora? Sinto mais segura. Eu sinto, assim, mais segura. Ano de eleição. Temos que ficar de olhos bem abertos. E os eleitores que estão fora do seu domicílio eleitoral têm prazo estipulado até hoje para requerer a segunda via do título de eleitor. O procedimento pode ser realizado em qualquer cartório eleitoral. Basta apresentar a carteira de identidade. O Tribunal Superior Eleitoral informa que não é possível realizar nenhuma alteração no cadastro como mudança do domicílio eleitoral. O Rio Cartório Eleitoral de Votuporanga fica na rua São Paulo, número 3431, próximo à Igreja Matriz. O telefone de lá é o 3421 8711. O maquinista do trem que descarrilou e matou oito pessoas em São José do Rio Preto em novembro do ano passado prestou depoimento esta semana. Ele afirmou estar a 44 km por hora e que achava normal para o trecho. Mas a velocidade máxima permitida no local, que passa pela área urbana, é de 25 km por hora. O maquinista foi indiciado pelo crime de perigo e desastre ferroviário. O estudante de medicina Luiz Fernando Alves, de 22 anos, vítima de trote violento em março deste ano, conseguiu na Justiça o direito de transferência da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, a FAMERP, para a Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. A lei federal permite a mudança apenas em caso que envolvam servidores públicos. Mas, de acordo com o advogado da vítima, as circunstâncias foram consideradas excepcionais pelo Poder Judiciário. Esta é a primeira vez que uma vítima de trote violento consegue uma transferência desta natureza. De acordo com dados divulgados nesta semana pelo Tribunal Superior Eleitoral, o perfil do eleitorado já lesência em sua maioria do sexo feminino, totalizando 51,64%. Pessoas solteiras totalizam 54,15% e que não possuem o ensino médio chegam a 71,43%. E a faixa etária está entre 25 e 59 anos. A Secretaria de Mobilidade Urbana de Aracatuba vai substituir as placas de sinalização de trânsito danificadas na estrada vicinal, que liga o Jardim Iporã ao bairro Água Limpa. Após uma vistoria, o responsável pela fiscalização informou que a grande parte dos danos, como amassos e quebras, ocorrem durante a limpeza nas margens, muitas vezes realizadas pelos donos de propriedades rurais que colocam fogo no mato. Ainda segundo ele, cada placa é avaliada em aproximadamente 500 reais. E vamos falar agora de um problema grave que tem aumentado em Votuporanga, é o envenenamento de animais. E infelizmente, muitos desses casos são registrados aqui na cidade. De acordo com a Espavo, a sociedade protetora dos animais, só neste ano mais de 30 bichinhos de estimação foram envenenados. E essas atitudes absurdas têm revoltado os donos desses animais. Três gatos de Graziella fazem parte dessa estatística. Ela encontrou dois mortos na semana passada. Outro está desaparecido. Esta não é a primeira vez que os animais da casa são vítimas de envenenamento. Outros três também já morreram depois de engolirem comida com veneno. A gente fica revoltado porque a gente gosta dos bichinhos, cuida super bem, entendeu? E não é a primeira vez que isso aconteceu, já foi a terceira vez de encontrar animal nosso envenenado. E a gente ficou muito revoltado com tudo isso. Se envolver a polícia ambiental juntamente com o laudo veterinário comprovando maus tratos ou morte por envenenamento e você tendo provas o suficiente contra aquela pessoa que cometeu o crime de envenenamento, a pessoa também pode tomar a multa de R$ 3 mil por animal envenenado ou maltratado. Fora que ela vai responder processos e ainda o juiz pode dar uma outra multa ou reverter em algum trabalho comunitário dentro da cidade. Ainda de acordo com dados da Sociedade Protetora dos Animais de Votoporanga, em média são registrados quatro casos por mês de envenenamento. O que poderia diminuir a ocorrência seria o aumento de castrações. É preciso fazer um trabalho contínuo de castração na cidade. O município tem que oferecer mais castração. É a única forma, porque o felino dá várias crias ao ano e isso acaba tendo uma população enorme de felino. E o que acontece? O gato pula na casa da pessoa, pula na casa do vizinho, o vizinho vai lá, conversa com o outro vizinho e ele acaba fazendo isso. Ele acha que a única saída é envenenar, mas não é. E na Câmara de Votoporanga, um projeto está em análise para tentar acabar com o problema. Nós tivemos um diálogo com a Espava, a Sociedade Protetora dos Animais de Votoporanga, onde surgiu a necessidade de se criar uma legislação para controlar a venda de inseticidas e raticidas na cidade, devido à grande matança de cães e gatos que está acontecendo. O objetivo da lei é controlar quem compra esses materiais, onde usa, e também dando um prazo de 12 meses para que a pessoa devolva a embalagem ao estabelecimento que comprou, para ter o descarte correto no meio ambiente. Enquanto os envenenamentos acontecem, Graziella continua com o medo, já que na casa ainda há outros animais. A gente fica com medo de acontecer tudo de novo, perdê-los, né, porque a gente perdeu três de uma vez só. E de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, Votoporanga conta com o programa de castração de cães e gatos, que realiza em média 120 operações por mês e de graça. Em três anos já foram castrados mais de 4 mil animais. Até dezembro, a expectativa é fazer mais de 800 procedimentos. Qualquer dúvida é só entrar em contato com o Centro de Controle de Zoonoses pelo telefone 3405-9787. E você vai ver a seguir, réus do caso Elton são ouvidos em audiência de instrução de julgamento. Nós voltamos já. E esse tempinho, hein, que tem deixado a gente meio confuso, é um tira e põe casaco do armário. Então vamos ver agora como fica a previsão do tempo para esta quarta-feira. O dia amanheceu com baixas temperaturas. Durante a tarde, há período de sol sem nuvens no céu. À noite, o tempo fica limpo e a temperatura deve cair. A mínima é de 9 e a máxima de 31 graus. Neste momento, Votoporanga registra 29 graus. E vamos falar agora sobre o caso Elton, o jornalista assassinado em fevereiro em Valentim Gentil. Na tarde de ontem, foi realizada uma audiência de instrução de julgamento, que é quando o juiz ouve as testemunhas e os acusados de cometer o crime. A audiência de instrução para julgamento do caso Elton foi realizada na tarde desta terça-feira com o juiz da segunda vara da comarca de Votoporanga. Treze testemunhas foram convocadas. Os depoimentos foram prestados aqui no Fórum de Votoporanga. A sentença deve sair apenas no início de setembro. De acordo com o promotor que cuida do caso, os acusados podem pegar de 20 a 30 anos de prisão. A prova até agora produzida incrimina mais fortemente o acusado. Inclusive, ele é réu confesso. Em relação à ré, nós precisamos ver o desenrolar da audiência de hoje. E ela pode até ser condenada por um crime mais leve, mais brando. Porque ela não participou diretamente do ataque à vítima. O crime foi caracterizado como latrocínio, que é roubo seguido de morte. Desta maneira, Adriano e a esposa Vanessa, acusados de matarem um jornalista, não serão levados à júri popular. Só vão ao tribunal do júri, são julgados pelo tribunal do júri, os crimes contra a vida. Nesse caso, embora tenha ocorrido o evento morte, ele não é o crime principal, ele é um crime meio. O objetivo era roubar. Então, a morte, tanto, é um crime meio e consumou-se o roubo. Então, recebe o nome de latrocínio. É o crime mais grave previsto na legislação brasileira. O crime aconteceu em fevereiro deste ano. O jornalista Elton Souza, de 28 anos, foi encontrado morto em uma obra na entrada do recinto de exposições de Valentim Gentil, com marcas de mordidas na região da Virilha. O carro da vítima estava em outro ponto da cidade. Elton foi repórter no diário da região de Rio Preto, além de ter trabalhado em jornais de Votuporanga e Araçatuba. Na época do crime, ele estava na assessoria de comunicação da Santa Casa de Fernandópolis. Adriano Santos Oliveira, de 20 anos, está preso no centro de detenção de Riolândia. Já a mulher dele, Vanessa Jaqueline dos Santos, na penitenciária feminina de Tupi Paulista. E acontece hoje, na APAE de Votuporanga, o primeiro torneio especial de futebol minicampo. Alunos de APAES de toda a região estão na cidade participando do campeonato. Votuporanga é sede hoje de um campeonato de futebol muito especial. Atletas, ou melhor, alunos de associações de pais e amigos dos excepcionais de cidades de toda a região, vieram prestigiar o primeiro torneio de futebol de minicampo. Na entrada dos times em campo, muita alegria. Participam do torneio organizado pela APAE de Votuporanga, a cidade de Andeara, Jares, Santa Fé do Sul, General Salgado, Estrela do Oeste, Auriflama e Fernandópolis. É realmente uma iniciativa da APAE de Votuporanga. É um campeonato, o nome dele é o primeiro torneio regional especial da APAE de Votuporanga, de futebol minicampo. E o objetivo desse campeonato é a interação dos alunos, intercâmbio de professores e alunos, e trazer assim o entretenimento para os nossos alunos atendidos. Na solenidade de início, o hino nacional. Em seguida, os alunos da APAE de Votuporanga deram um verdadeiro show, cantando o hino da cidade. Esse é de trabalho, a adoração, a ajuda das e das seus corações. Os jogos acontecem durante todo o dia, e apesar de ter apenas um time campeão, todos os participantes e equipes recebem troféus e medalhas. O mais importante aqui é o espírito de equipe e a participação de todos. A reação deles é maravilhosa, eles ficam ansiosos, eles ficam felizes da vida, motiva muito eles a participação do esporte em si, de qualquer modalidade. Eles vivem felizes o tempo todo, quando estão jogando, estão participando dessas modalidades esportivas. E depois de um início de semana conturbado fora de campo, com a prisão de um jogador acusado de violência doméstica, o CAVE volta com o foco total para a Copa Federação Paulista. O time volta a campo hoje à noite no estádio Plínio Marim, contra o Santa Cruzense. Após três rodadas, com jogos fora e uma folga na tabela, a Alvinegra volta a encontrar a torcida na disputa da Copa Paulista. A partida acontece às oito da noite no estádio Plínio Marim. O CAVE busca uma reabilitação após sofrer uma derrota para a Ferroviária no último sábado. Por outro lado, seu adversário, a Santa Cruzense, fez a lição de casa e derrotou o Mirassol pela contagem mínima. A Santa Cruzense está empatada com o time local na tabela de classificação da Copa Paulista, com quatro pontos ganhos. A Alvinegra vai a campo com Cairo, Manjinha, Caio César, Paulo Henrique, Wallace, Jordan, Jackson, Paulinho, Ailton, Vitor Palito e Anderson Cavallo. E olha só, em notícia divulgada ontem, a Federação Paulista de Futebol está impedindo que os torcedores da Tura, torcida uniformizada raça Alvinegra, entrem no estádio Plínio Marim durante a partida de hoje, uniformizados e com instrumentos musicais. Um ofício foi enviado para a Polícia Militar para que não deixe os torcedores entrarem utilizando os objetos proibidos. A diretoria da Tura tenta resolver a situação. E o TV O Jornal de hoje fica por aqui. Essas e outras notícias você encontra no nosso site, tvunifev.com.br. Tenha uma ótima tarde e até amanhã. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma